E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Então eu vou pra São Real Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste porque não te levaram pra São Real Só levaram a Levis que o Neo e tu Fica com certeza, sabe que é um horário Mas na verdade tu é uma merda na moral Então acha o teu lugar nem na batalha, imagina Aê! Ainda não fui lá, mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá e represento Você mora por lá, tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter uns MC lá com argumento Então fica tranquilo parceiro, por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamar eles vão querer rimar boa e improvisada Eu tô presente, a passagem é paga Falando que cê tá de moto Mas a vida é louca, é um jogo, cuzão não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número aqui, já tô marcado, azarado Tá jogando baga louca, eu manter o foco Faço o que eu posso no bagulho, cê tá ciente que não é bem eu pra matar Não tem como você vim tumultuar A Samara tá gritando por ajuda, você vai lá ajudar Então pega só o seu voto Mas capricha faz um voto, não capricho Na verdade que se foda, só voto na loto Eu sou contra o sistema, só jogo o jogo do bicho Você é uma espécie, Fael Abraça esse papo, cê sabe que eu posso te mandar pro inferno ou pro céu Será que eu vou ser o anel? Que é o melhor do Brasil, cê nem é o quinto melhor do seu grupo, irmão Pega a prepotência e vai pra puta que pariu Tá ligado, meu mano? Mas eu sei que te titularam Eu sei que com esses versos, essa falação eles não compactuaram Mas sendo que uma coisa cê compactuou, que cê foi pro nacional Uma pena que todas as chaves foram forçadas no estadual Tô no piquinzinho do puterri, vou matar o Fael, vai deitar e vai vir Eu já fui pro nacional, quando cê for lá, falo com você Segunda-feira eu ganhei a aldeia com o Johnny O mundo que tá é na mesma situação e seu namorado sai desse poço A questão da improvisação, né? Você se aposentado é compensar pro seu esforço É que lá não tava aposentado, a verdade é essa e a que eu contemplo Você nunca ouviu aquele ditado, ó vacilão O malandro não para, ele dá um tempo Por isso que cê não tá nem entendendo Cê quer gastar os criadas antigas, por isso que eu tô te matendo Não quero gastar, eu quero te matar Porque do que eu rimo, tu não rimo décimo Só toma cuidado pra deixar pro último minuto O jogo é sem acréscimo E se você não entendeu, que hoje eu vou recolher o meu tesouro Você o cuzão, isso é prorrogação Só que tu tá fudido, que esse é o gol de ouro O jogo não deu acréscimo Por isso meu esforço vai vencendo o seu talento Já que esse jogo aqui não vai ser acréscimo Eu vou te matar os 45 do segundo tempo Tá ligado, mano? Aqui, deixa eu falar um bagulho pra ser seu animal Aqui nesse campo eu tô tipo Firmino No final do Mundial Só que você é comum Eu vi a sua derrota Você é chacota Eu dei um zoom Eu me aplico porque eu sou zico É 3x0 Igual em 81 Por isso que eu falo agora que você causou um zoom Você é tipo zico em 81 Deixa de ser racional Então eu tô tipo 77 Quando conhece o animal Eu conheço realmente o animal Que se chama Edmundo E também conheço outro animal Vulgo Fael O pior do mundo É a chula Porque eu vi que a ideia é errada Você acha que sucesso é a linha de chegada Da onde eu venho, mano Sucesso é a minha caminhada Tô fazendo isso E o bagulho falha O meu legado vai ser eternizado Pelo freestyle Que eu soltei em cada batalha Onde eu fiz eles curtir O bagulho é louco O maior vibe Fique um baile Mas não tá na missão errada Eu sei que você brotou lá na minha quebrada E amassou pros cara Eu falei pra você que o bagulho é de quebrada Dessa mesma forma, mano Eu vim buscar cê dentro de casa Amassou pros cara Mas o cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que cê falou que o sucesso é a caminhada Camarada Cuidado pra ninguém vim quebrar suas pernas Então tá ligado que agora, mano A gente tá pulando qualquer barreira Cê falou que de mim você esperava muito mais Sou eficaz Se bati nem tô usando caneleira Porque nós é jogador de vaso Cê veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor que tá te exorcizando Quem falou que eu tô aceitando esses hóspedes malditos Se você não aceita, é sem pulsa Como remédio, mas lei a bula A vida é louca, mano, e muito curta Se acelerou, eu te busquei na curva Cê acha que é bom, mas minhas ideias Veio pra diferenciar isso tudo Cê falou que pra mim é besteira Em plena quarta-feira Então quebra minhas pernas Eu caminho plantando bananeira Eu não enrolo porque essa vibe é foda Agora incomoda Fala Johnny MC, veio de mochila Carregando o pedo de seu cara Mais feio dessa roda Eu tô fazendo um verso agora Porque você vai passar um vexame No seu cabelo tem um wave que é onda Só que eu vou tirar um mate tsunami Mano Johnny MC, agora na minha frente Você vai ter que se apequenar Seu verso não é de verdade Eu tenho rima brava agora Tenho muita coisa pra te mostrar Pra te mostrar, pra exemplificar Pra mostrar que você é um exemplo Do que não se deve ser feito Agora a mulher que namorava Te mostrar que seu caminho fica estreito O cara falou que o Johnny não é bonito, tranquilo Isso aí, porra Adenal já compreendeu Mas graças a Deus eu consegui achar Um sorriso mais feio que o meu Olha só que coisa escrota Parecia a tecada de favela Que porra é essa? Uma casa atrás da outra Uma casa em cima da outra Se eu descer tudo trepado Parece que tá fazendo sexo Você tem seu cabelo muito feio Na moral, meu mano, posso a cara melhorar Nem com anexo? Amém! Amém! Eu achava que já tinha acabado Mas tá tranquilo Pra rimar com você não preciso Gasta todos meus versos de improvisado Precisa assim, Johnny Você sabe disso Porque é o choice pesadão Não proceder Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo, mano Muito mais sexo Sutil do que você Amém! Porque a rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas vou sempre trazer autoestima Pra minha favela Cara de graça, meu mano Você tá ligado Que Johnny MC é o trem Eu sou casado Olha pra cara do choice Você não tá comendo, ninguém Ainda parceiro, agora eu te falo O papo que é de verdade, hein Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades, hein Agora eu te falo o bagulho Que é louco, moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda, até feio Me fala, Johnny Qual foi a simpatia? O cara falou que eu sou feia e ela bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria O cara falou que eu sou feia e ela bonita O tempo ainda nem chegou, meu mano Sou só caminho O meu não chegou, o seu chegou Mas passou rapidinho Eu confesso Eu vou fazendo bagulho Porque é real E isso eu confesso Agora, meu mano Porque é meu bagulho Eu tô sempre somando Nesse movimento Ele foi Eu tô rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento Para mim, meu mano Se liga pra mim Você é um vacilão Esqueceu seus cria Agora caiu Ei, Johnny Faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu a mais bravo A mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar Uma boa métrica Uma boa levada Para de graça Você sabe que eu sou de SG E esse que é meu set Fiquei sem reação Falei sério Que é isso que o Joe se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu Mas saiu Tá falando a mesma coisa de novo Mano, agora falando A mesma coisa há vários meses Esse rap fraco Que te ganhou sete vezes Aí, vai Na moral Ele me ganhou sete vezes Olha que legal Eu ganhei oito Se eu tento empatar Ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí? Isso já tem quantos anos hoje Eu ganhei sete Eu ganhei oito Se não ganhar Você vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Aê Então vou vir nadando pra fada O além de brinstar Ele te enche de porrada Você quer nadar? Eu não amarelo A tua derrota eu parcelo E o meu cartão é Cielo Meu vestu é tudo à vista Agora fica tranquilão Porque você vai ver Eu assar na pista Vai embora e volta pai Eu tô na pista Pra mim você não é nada Bota seu nome outra vez Que nóis chega e risca Aê Deixa que sim O parceirão tranquilo Chega, eu não mando bem Cê tá ligado? Agora você vai ver Qual o verso improvisado Cê falou que tava rimando Ah, o seu brilho no olho Voltando Eu tô vendo, amigo Mas batalhou comigo Correu perigo Eu te amasso, parceiro E não é domingo Não jogar no bingo Tô vendo agora Agora só é o brilho sumino Quando eu for eu viro lenda Vai ser uma salva de tiro E cê quer salva de palma Fica tranquilo Que quando acaba É isso que ele faz Pra quem não rima Por enquanto eu chego junto E mantenho o clima Quem manda verso bom Eles gritam e põem mão pra cima Vai pra casa Vê seu desenho animado É dora, não é ventureira Aliado Você fala muito dos outros Aponta o teu dedo E não olha pro próprio rabo Você quer me impedir de sonhar Só que você hoje vai perder Na verdade você é Icaro Eu dei asas aos seus sonhos Sabia que o sol ia derreter Agora você sabe que eu vou te matar Enquanto você quer impedir o meu sonho Eu tô fazendo o aponte Pro seu você alcançar Depende, mas você não ia me matar Até o verso anterior Me causando a tua dor Não tô entendendo o que você quer meu mano Você é contraditório É o aluno ou é o professor Eu era Icaro Aprendi com o sol Por isso que hoje em dia me sinto forte Eu não caio mais pro sol Meu parceiro Pois hoje em dia Abandonei azar de passaporte Eu sou aluno e professor Causa o sador Sua efeito surpresa Pois eu tenho a moral de ensinar Mas não tenho vergonha De sentar na mesa Você sabe muito bem Se você viu a minha Não adianta se falar Se você não viu a do bem Se ficar nessa daí Fala que agora eu faço free Só que você que tá atrasado Eu convivi com a miséria assim Só que eu sou moleque bom criado Num jardim perigo Gente já chorou comigo Gente já sonhou comigo Se um dia eu perder tudo Eu ainda tenho meus amigos Mas o dinheiro é meu amigo Mas o dinheiro é meu amigo A parada é meu amigo Rimando o seu fichaleiro O tudo da sociedade atual Que a gente tá vivendo Eles tão remetendo essa porra A dinheiro Mas eu vou te brincando A parada é meu amigo Pois mano aqui eu sou fichaleiro O tudo naquilo que eu vivo Dentro da realidade Que eu tô vivendo O dinheiro não é dinheiro É sentimento verdadeiro Eu não tô falando nada disso O foco nunca foi a grana O foco era sair da minha cama Era girar o mundo Eu sempre caguei pra porra de fama Nunca liguei pra nada Dessa parada Se chegou no meu corre Porque foi a consequência De toda a rua que eu passei Antes que eu chorei E se você tá reclamando É porque não tem a respeito Eu não tô reclamando Presta atenção naquilo que eu faço Hoje eu trago minha proposta O seu foco era rodar o mundo O meu foco era tirar o peso do mundo Das minhas costas E quando eu rio Se você não entende Por isso eu vou chegar na sessão Eu vou fazendo a minha improvisação Eu já fugi até do calabouço O chaveirinho do Orocha Eu te coloco no meu bolso Ah, caralho O chaveirinho do Orocha Se eu te mato Você quer falar o que? Se é o chaveirinho do Thiago? Brincadeira, meu mano Te mato em plena quarta-feira Ah, foda-se Eu faço minha parte Pelo menos eu não ganho Minha vida só em react Eu tô na rua Você tá ligado Na verdade não ir crua Eu gravo react Que que tem? Se tu soubesse quanto eu ganho Você tava gravando também Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Você não entende Você não se surpreende Aprende, meu mano Você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu curso Cada vidro foi neles que eu me refiz Você tá certo pai Eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que eu tô falando Mas faço os boy também entender Você tá ligado Você tá certo Você cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algemas E fiz até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço A torcer Você se rende Eu não falo a mesma língua do boy Porque ele se destrói E só é até gringo aprende Você fez eles dar o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga